Quer ver outra polêmica? Já vai comentando, é porque ontem nós lançamos aqui a enquete e virou uma brigaiada. Calma gente, é só dar opinião, tá? Até porque essa questão da cloroquina aí está causando muita polêmica aqui na nossa região. Ontem eu entrevistei ao vivo o prefeito Zezinho Gimenez e causou muita polêmica porque o prefeito decidiu, por ele, adotar o protocolo do uso de cloroquina e azitromicina no tratamento preventivo contra a Covid-19. Muito bem, como é que funciona? O prefeito Zezinho disse que apesar dele adotar, de fornecer esses medicamentos nas farmácias do município, vai depender também do médico prescrever, tá? Aquelas pessoas que têm sintomas, podem tomar a cloroquina, ele aderiu esse protocolo. Aí todo mundo questionou, mas por que os outros municípios não adotam então? Porque o Ministério da Saúde recomenda, a Organização Mundial da Saúde não recomenda porque diz que não tem nada cientificamente comprovado. E aí que é a questão. Por quê? O prefeito Zezinho Gimenez disse que o decreto do Estado não o impede de adotar esse protocolo. O prefeito Duarte Nogueira, então, sofrendo uma pressão popular, né? Ele, na coletiva de ontem, ele questionou o Estado dizendo o seguinte, olha, o Estado precisa se alinhar e dizer se pode ou não pode porque eu estou sofrendo cobrança. Vamos ouvir o que disse o prefeito. O Estado de São Paulo, como um todo, os 645 municípios, ele precisa ter um alinhamento por parte do Comitê Técnico Estadual e dos Comitês Técnicos de Contingência Regionais. Por quê? Porque os protocolos do uso de produtos medicinais como hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, ivermectina e outros que são oferecidos pelos profissionais, que são prescritos pelos profissionais, existem prefeituras que estão adotando certos protocolos e outras prefeituras que não estão. Então, a população acha que determinado prefeito que não adotou deveria adotar, mas é o contrário. Quando, na verdade, os prefeitos que até agora não adotaram, ouvindo os seus conselhos de contingências regionais, não o fizeram porque o protocolo ainda não foi formalizado. Então, nós precisamos ter o mais rápido possível a definição, tanto do Comitê Estadual, como também do alinhamento do Ministério da Saúde para realizar essa tarefa com toda a regularidade de regras que norteiam o exercício da profissão da medicina. Pois é. Diferente do que disse ontem ao vivo o prefeito Zezinho Gimenez. Ele disse que o decreto não impede que ele tenha a liberdade de inserir esse protocolo. Eis que a polêmica pessoal. O prefeito ontem, então, questionou publicamente essa postura, esse posicionamento por parte do Estado e depois, em nota, disse o seguinte, que a Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto não vai incluir o medicamento para tratamento de pacientes na rede pública de saúde. Em consenso com o Comitê de Enfrentamento à Doença, a pasta disse que levou em consideração estudos científicos que não encontraram eficácia no tratamento de casos leves da Covid-19. E depois de tudo isso, em Sertãozinho, após o prefeito anunciar, inclusive ontem aqui no nosso jornalismo, nas redes sociais, explicar, médicos integrantes do Comitê da Covid-19 de Sertãozinho pediram desligamento do grupo após o prefeito Zezinho Gimenez anunciar, então, o uso de cloroquina para tratar pacientes com sintomas da doença. Ontem, então, como eu disse, o prefeito falou sobre o uso também da azitromicina para tratamento dos pacientes mediante a prescrição médica. Ele adotou esse protocolo na cidade. Em uma carta enviada, essa que está na tela, ao chefe do executivo, os médicos que faziam parte do comitê alegam que a decisão do prefeito contraria o parecer do comitê que se manifestou contra o uso, visto que não existem estudos que comprovem o benefício dos medicamentos em pacientes graves. No total, quatro médicos infectologistas se desligaram do comitê da Covid-19 em Sertãozinho. Isso, resumindo, pessoal, isso causa uma confusão na população. Vocês percebem? É uma confusão por parte da população. Isso, infelizmente, até foi o que causou desligamento, por exemplo, do ministro da Saúde, o Mandetta, o Nelson Teich, que eram contra adotar esse protocolo. Mas, enfim, não estou aqui entrando no mérito. Quem tem que dizer isso é o médico, né, da eficácia e de prescrever ou não. Mas isso, essa bagunça, como eu resumindo aqui, causa muita preocupação e dificuldade de entendimento por parte da população. Legenda Adriana Zanotto